Eles aceitaram estruturas dinâmicas, metodologias que já estavam sendo colocadas, porque Marcos Valério não foi invenção do PT, ele já estava, digamos assim, no mercado das transações, e alguns dirigentes nossos estabeleceram relações com essas metodologias e com essas figuras. Então as empreiteiras que aí estão, elas já estavam no mercado há muitos anos. Essa metodologia de comissão, que hoje se chama propina, nós, enquanto partido político, nós nos fundamos num combate à ditadura militar, no final dos anos 70 para o início dos anos 80, numa crítica ao chamado socialismo real, que derivava da experiência do estalinismo na União Soviética, e buscamos a construção de algo novo, diferenciado, de um socialismo com democracia para a realidade brasileira.